Olha, atenção, duas empresas foram destruídas por um incêndio no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. A Patrícia Piazza registrou tudo e traz as informações pra gente agora. O incêndio começou por volta das duas e meia da tarde deste sábado no Jardim Santo Antônio e duas empresas foram consumidas pelo fogo. Quem vai dar os detalhes dessa ocorrência pra gente é aqui o Coronel Christian Wenning. Coronel, conta pra gente, já se sabe o motivo desse incêndio? Quantas equipes foram empenhadas? Como tá sendo esse trabalho de combate? A gente não pode ter uma assertividade ainda das causas do incêndio, isso vai ser investigado pela Polícia Civil. Quando a gente chegou aqui, isso demorou, a nossa equipe chegou em 14 minutos após o acionamento, a gente encontrou uma situação já bastante generalizada do incêndio e no total, nesse momento, a gente já tá na fase do rescaldo. Mas aqui foram empregados quase 50 mil litros de água, empregados quase 30 bombeiros, 29 bombeiros, de viaturas de combate a incêndio foram 5, fora viaturas de apoio, como ambulâncias e outras. Uma grande quantidade de material inflamável, a gente viu, né, mais cedo de longe, ali uma fumaça preta, densa. Isso, pela natureza do serviço que se operava aqui nessas empresas, tinha uma grande quantidade de polietileno, plástico, toda essa natureza, que é um material que queima muito e gera muitos substratos, né, na fumaça. Então, é uma fumaça bem tóxica, bem perigosa, mas felizmente agora já tá contido. As empresas estavam fechadas no momento desse incêndio? Teve alguma vítima? Sim, não tinha vítimas, né, elas estavam fechadas por ser um dia de sábado e, de fato, não foi necessário fazer o salvamento, só perdas materiais. A informação que a gente teve é que alguns animais estavam no galpão. Vocês souberam disso? Que algum animal, inclusive, teria morrido? O proprietário informou que de vidas de animais tinha, de fato, um, só que quando a gente chegou já estava generalizado e não tinha como ter o acesso, tá? Então, mas, em questão de vidas humanas, nenhuma foi perdida. Posteriormente, o resgate desses animais, né, desses corpos vão ser retirados e entregam ao dono. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha só, eu conversei com alguns moradores aqui da região que disseram, né, que o incêndio pode ter sido criminoso. Isso porque começou em um lote baldio no fundo dessas empresas e que uma pessoa teria sido vista colocando fogo ali naquele lote. Dentro do galpão de uma dessas empresas estavam alguns animais, alguns cachorrinhos. Inclusive, uma cachorra prenha, ela e seus filhotinhos não teriam sobrevivido a este incêndio. As causas agora, né, são investigadas pela Polícia Civil, pelo próprio Corpo de Bombeiros. E eu volto com você aí no estúdio. E aí